Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu De bruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Tô, me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Ao saber te amo, pois somos iguais Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Porque eu tenho que viver Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu amo, pois moi Vocêaxy,arı 제ia e agree mencion работает